Vamos chamar o item de número 11. Processo 48.513.46.2011.81. Recurso administrativo interposto pela empresa Interligação Elétrica Sul SA em face do auto de infração número 74 de 2011 da SFE, que trata da verificação do cronograma de obras de instalação concedidas à recorrente por meio do contrato de concessão número 16 de 2008. Diretor relator, doutor Andra Peptoni. Mediante o auto de infração 74 de 2011, foi lavrado em 15 de fevereiro de 2012, com problema de data, deve ser 15 de fevereiro de 2011, a SFF aplicou a Interligação Elétrica Sul e ESUL multa de R$ 9.639,00, que corresponde a 0,0473 de sua rol. A penalidade foi aplicada em razão da constatação de infração relacionada ao cronograma de obras, mais especificamente das seguintes não conformidades. Houve um atraso no cronograma de obras. A empresa não atendeu o prazo de 16 de abril de 2010, fixado na quinta subcláusula da cláusula segunda do contrato de concessão que firmou com a União, o contrato de concessão de número 16 de 2008. Inconformada, a IESUL protocolou recurso administrativo contra o auto de infração, o qual foi mantido pela SFE em sede de juízo de reconsideração. Em 3 de setembro, foi sorteado relator do processo, e a Procuradoria-Geral da ANEL se manifestou nos autos por meio do parecer nº 615, de 28 de novembro de 2012. É o relatório. Procuradoria. Aqui se trata de uma multa, um auto de infração, aplicado por descumprimento de cronograma na implantação de uma subestação. O quadramento da penalidade foi no artigo 6º, inciso 12, da resolução 63. A infração está caracterizada, então, parecer, em 615, de 2012, opinou pela manutenção da penalidade. O argumento que a empresa traz é aquele já conhecido e afastado pela diretoria, de que a base de cálculo da multa deveria ser a RAP da transmissora em relação àquele empreendimento, e não o faturamento da concessionária. O que a ANEL já esclareceu em outras ocasiões, que a base de cálculo da multa está na lei, no artigo 3º, inciso 10, da lei 9427. O que o contrato de concessão de transmissão dispõe é sobre o limite máximo aplicável por infração, que é 2% da RAP, que foi observado nesse caso. A Procuradoria só fez uma observação, que constatou um erro no auto de infração, que apontava a empresa como concessionária dos contratos de concessão 16 de 2008 e 12 de 2008, quando, na verdade, o contrato de concessão 12 de 2008 não integra a concessão da empresa. Então, opinou-se apenas por expurgar da base de cálculo o faturamento decorrente desse contrato de 2012. Então, nesse ponto, opina, portanto, a Procuradoria pela manutenção da multa, apenas com a correção dessa base de cálculo. Srs. Diretores, o recurso é tempestivo, portanto, já passo ao parágrafo 9, no que diz respeito ao mérito. Em seu recurso administrativo, a recorrente não negou a infração, limitando-se a atacar o procedimento utilizado pela SFE para calcular o valor da multa. Alegou que não seria correto a utilização como base de cálculo do faturamento anual de todos os seus contratos de concessão. Sustentou que o correto seria utilizar somente a receita anual permitida, decorrente do contrato de concessão nº 16 de 2008, que contempla as instalações fiscalizadas e cujo o prazo de implantação foi descumprido. Ocorre que, diante do sustentado pela Procuradoria-Geral da Anel, o procurador já se pronunciou e, conforme vem sendo reiteradamente decidido por esse colegiado, não assiste razão ao recorrente. Com efeito, encontra-se consolidado o entendimento de que não há óbvio se a adoção do faturamento total da concessionária, com base no cálculo das penalidades, desde que, na hipótese de previsão contratual expressa, o valor da multa por infração cometida respeite o limite de 2% do valor da RAP, fixada no contrato de concessão, cujas instalações são fiscalizadas. E, pelas mesmas razões, mostra-se improcedente o argumento da recorrente, versando que a base de cálculo para o estabelecimento da multa deve levar em consideração, tão somente, as instalações em operação. Todavia, no caso dos autos, verifica-se que o auto de infração 74-2011 a expressa referência ao fato de que a multa foi calculada com base no faturamento anual obtido no contrato de concessão número 12-2008 e 16-2008 a preços de junho de 2011. Em seu recurso, o administrativo, a recorrente informa que o contrato de concessão número 12-2008 não lhe diz respeito e entende que a fiscalização buscava fazer referência ao contrato de concessão número 13. Então, já no recurso, a empresa apontou esse equívoco ao se estabelecer o valor da rol. Pegou-se a rol do contrato número 12, quando o correto era o número 13. Após o exame do Banco de Dados de Contratos de Concessão do Serviço Público de Transmissão da ANEL, comprova-se que, de fato, o contrato de concessão número 12 é titularizado pela Interligação Elétrica Pinheiro e não pela recorrente. A recorrente é titulada do contrato de concessão número 13 e do contrato de concessão número 16, cuja somatória das receitas anuais totaliza R$ 10.290.970, conforme a tabela demonstra. Dessa maneira, verifica-se que a base de cálculo utilizada pela área técnica para aplicação da penalidade merece, sim, correção ex-ofício nos termos do art. 14, parágrafo 3º da Resolução Normativa 63, Assim, aplicando-se o percentual de dosimetria fixado pela SFE de 0,0473 da RAP, a base de cálculo acima apresentada, que está na tabela o valor correto, usando a receita do contrato de concessão número 13 e não no 12, obtém-se como resultado uma multa de R$ 4.867, e não o valor inicialmente calculado, que era de R$ 9.639. Logo, precisa-se promover esse ajuste e observa-se que esse valor não ultrapassa o limite contratual estipulado para a aplicação de penalidade que está lá no contrato de concessão. Nesse sentido, passo a leitura do dispositivo, com apoio nessa fundamentação e no disposto do processo 48500-001346-2011-181, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Interligação Elétrica Sul, S.A. e E.S.U., e no mérito, dá-lhe parcial provimento para reduzir a multa imposta pelo alto de infração número 74-2011, de R$ 9.639, para R$ 4.867, em razão da correção das receitas da empresa, valor esse a ser recolhido conforme a legislação vigente ao voto. Quem é em discussão? Por acaso, você sabe quantos dias teve de atraso essa aula? Seu dia 2, sei lá. Dá uma multa de R$ 9.000, não dá trabalho para a gente. Na R$ 2.000, não calcula na base errada, que fica R$ 4.000, eu vou te contar. Dá uma advertência, então. Estou mandando um e-mail para a área aqui para perguntar. Quem é em votação? Voto com relator. Também voto com relator. Também voto com relator, de tudo, então, decidiu por conhecer do recuo administrativo interposto pela Interligação Elétrica Sul, em número dele parcial, provimento reduzindo a multa relativa ao alto de infração 74-2011, da SFE, de R$ 9.639, para R$ 4.867,63. de R$ 1.639,513. Obrigado.